Um motorista cruzou a frente de um ônibus e teve o carro destruído na batida. O acidente aconteceu na alça de acesso ao Contorno Sul, na cidade industrial de Curitiba. O carro ficou tão amassado que o motorista ficou preso nas ferragens e foi resgatado por bombeiros. Está consciente, orientado, a princípio é uma vítima tranquila. Agora a batida foi muito violenta na frente do ônibus ali, por muito pouco não aconteceu uma tragédia. Sim, pelo estrago que a gente percebe no veículo, a batida realmente foi uma batida forte. Assaltantes invadiram o restaurante anexo ao Clube Morgenal, no bairro Cristo Rei. Eles renderam os donos na hora do fechamento do caixa, depois do almoço. Os bandidos levaram nove mil reais celulares e chaves de dois carros. Eles fugiram, mas acabaram presos depois. Um dos carros foi cercado depois do assalto e parte do dinheiro foi recuperada. Em Piracuara, na região metropolitana, o outro suspeito foi preso com o restante. Ainda com o indivíduo de nome Wellington, foi localizado o telefone da vítima que foi roubado, estava no seu bolso e a chave do veículo da vítima, que levou a chave junto para evitar que a vítima fosse atrás. Então os dois receberam voz de prisão. Inicialmente nós deslocamos até a delegacia de Pinhais, porém não foi recebido lá. Mas aí estamos fazendo a entrega agora no SIAC. O motorista morreu ao bater de frente com um carro que seguia em alta velocidade pelo contorno norte, no bairro Orleans. A vítima estava na pista certa, mas o outro motorista fez uma ultrapassagem proibida. Dentro do carro havia um casal de jovens que voltava de uma festa. Os dois ficaram gravemente feridos. Nós estávamos subindo aqui, quando de repente passou a Montana, sei lá quantos por hora, passou esfregando na Kombi e deu de frente com o Duster. Assaltantes conseguiram arrombar um caixa eletrônico no bairro Água Verde usando um pé de cabra. A agência fica na avenida Presidente Kennedy. Um cliente descobriu que o equipamento estava violado de manhã e chamou a polícia militar. O cofre parecia intacto e é provável que os bandidos tenham fugido sem levar nada. A agência fica na avenida Presidente.